E aí galera, boa tarde Espera um pouquinho Pra ajeitar aqui Hoje é dia 4 né Nem sei que eu tô perdido Eu não tenho muita preocupação com nada A gente acaba se perdendo no tempo Dia 6, que pouco Dia 4 aqui O dia 4 tá duro Dia 6 de julho De 2016 Quarta-feira Estamos aqui na cidade de Lausana, Suíça Já é Por incrível que pareça 16 19 horas da noite Ó o sol rachando 33 graus Estamos no verão Anoitece muito tarde Eu ainda estou com muita dor no ouvido Hoje deu uma melhorada Tomei os remédios Mas Parece que eu tô com outra cabeça aqui do lado Vou falar um pouco meio com o passado Galera Eu não me canso de falar Muita gente Comenta Muita gente fala Dessa juventude Até os mais velhos Eu já falo um bando de boca aberta Estão se matando aí À toa Com as estradas do Brasil Grandes profissionais Às vezes Terrível Crise E tudo mais Tem que estar trabalhando dobrado Para poder Custear as dívidas E acaba se matando aí Cusando drogas Nas estradas É É um papo bastante Blá 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 Todo mundo fala isso Fala aquilo Mas Gente Vamos ter consciência Vamos ter Eu vou deixar Eu vou emendar um vídeo Que eu vi hoje no Youtube Ele não tem Ele é áudio E imagens do acidente Que a pessoa teve A pessoa preveu A própria morte Antes era só rebite Né gente Ainda Hoje é Pó Crack Etc Etc Eu quero que vocês Prestem atenção Nesse áudio aí E se conscientize Um pouco Se você quer Trabalhar com caminhão Gente Não inventa essas porcarias Não cheira essas porcarias Não toma essas porcarias Isso aí é ilusão Sua vida vai ser curta É que nem você fazer Turbinar um carrinho mil aí É dois, três pau E um pouco vocês Puf Estoura tudo É a mesma coisa O coração não aguenta Gente Seja consciente Você acha que você é de ferro Não é não É a mesma coisa Você Eu já falei isso Num vídeo anterior É a mesma coisa Você pegar aí um carrinho mil Um uno milho aí Que seja Um carrinho mil E meter uma turbinona No carro O que vai acontecer? Ele vai Opa Ele vai dar umas três Quatro pegadas Depois vai Arrebentar o miolo Vai estourar E é a mesma coisa O coração Não adianta você insistir nisso aí Você acha que você é de ferro? Você acha que você vai aguentar Tocar A vida toda noite A base de De rebite De droga Essas coisas Não vai Você vai alucinar uma hora E você vai Vai se matar É uma coisa óbvia O problema não é Só você se matar O problema é você matar Quem não tem nada a ver Com o seu problema Essa é a questão Então presta atenção Nesse áudio Que vocês vão ver Que polêmico Que história Putz Muito triste Eu vou colocar o link Do canal Do rapaz Que produziu o vídeo Para que ele não me dão Não ficar bravo comigo Ele vai estar embaixo O link do canal original O link do vídeo original dele Da segunda parte do vídeo E os crédito a ele Por ter montado o vídeo Não sei se foi ele que montou De onde surgiu Mas é muito interessante Presta atenção no áudio Dois parceiros de estrada Conversando Não sei se era por WhatsApp Ou por qualquer outro meio E veja as consequências Do que aconteceu Do efeito Do ribite Essas coisas Porque o ribite Na verdade Gente Ele Já falei várias vezes Tem vários Vários tipos Ele é um O mais conhecido É o desobese Ele é um remédio Para emagrecer Foi proibido no Brasil Porque ele causa um Um disparo no coração O que acontece Esse desobese Ele É um estangão Esse desobese Ele Ele dispara O coração Aumenta a oxigenação No cérebro E você não dorme Que o que faz você dormir É quando baixa a oxigenação Do cérebro O cara toma bastante ribite O que acontece O cara vai Ficar acelerado Mas ele não vai ficar alucinado Assim Ver coisa Ver bicho É Ficar doidão Porque ele não é uma droga Alucinosa Ele é um inibidor De apetite O que acontece Ele vai acelerar O organismo E vai ser como Se você estivesse É Em alta atividade E isso não vai te dar fome Porque o cérebro Vai ficar oxigenado Aí O cérebro Tendo oxigenado Você não tem sono Não come E não dorme É muito Perigoso Ainda mais que o pessoal É Mistura com Bebida Alcoólica Daí já fica Outro efeito Mas dá uma olhada No vídeo É triste de ver Essa situação Infelizmente o cara morreu Morreu Preveu a própria morte Dá um curte no vídeo Compartilha E galera da estrada Consciência aí Porque Tem muita gente se matando De graça De graça De graça Todo mundo querendo ir pra estrada Quando vai pra estrada Vai querer fazer graça na estrada Acaba se matando Porque Responsabilidade É muito pouco O pessoal começa a andar Quando vê Quer imitar os outros O que eu sempre digo Passarinho que acompanha Morcego Amanhece a cabeça pra baixo Daí que acompanha A pata O mal refogado Seja você Seja autêntico Seja original Original Seja profissional Cuide de De você Não queira se imitar Os outros Que porque fulano faz Eu vou fazer Porque fulano Diz que é bom Eu vou fazer Não faz isso É igual É igual de flogueiro Os caras falam É porque flogueiro Influencia Os caminhoneiros Da quebrada de asa Cara Se o cara Pedir pra você Pôr uma corda No pescoço Enforcar Você vai fazer Eu cansei De passar em rodovias Os caras faziam Assim Quebra de asa Eu não fazia Pronto Mas tô vivo aqui Tá cheio de nincha Lá no cemitério Cada um faz Da vida que quiser Mais consciência Em primeiro lugar Se matar sozinho Uma coisa E matar os outros É outra coisa Valeu galerinha Escuta a história Vocês vão ver Que situação Comovente Valeu Um abraço pessoal Até depois Curte Vídeo aí Não esquece Meu patrocinador CRC Roteirização Economia Você vai Economizar Com pedágio Você vai Economizar Com O desgaste Do caminhão Você vai Ter um Relatório Das suas entregas Você que faz entrega Em grandes capitais Grande volume De entrega Você que faz Busca de funcionário De empresa De escola Tudo que você precisar O sistema CRC De reutilização Que é um software Que você vai adquirir Você vai comprar Vai colocar Todo o seu trajeto Dentro desse software Ele vai Monitorar Vai rastrear Vai livrar você De pedágio Vai livrar você De trânsito De rodízio Etc Vai ser excelente Para você Está um custo-benefício Muito baixo Você Em poucas entregas Você já tira O custo-benefício É um software Que vai ajudar Muito a sua vida Sua economia Vai ser Grande demais Valeu galerinha Patrocinador CRC Roteirização Está os dados Aí embaixo Para vocês Poderem Adquirir o software E conhecer um pouco Mais sobre O sistema De roteirização Presta atenção No áudio Vocês vão ver Que história Interessante Essa história Muito bacana Mesmo Oi Eu passei mal Eu senti uma dor No peito Aqui Massa arrebita De novo Foi demais Aí senti uma dor Estou passando mal Aqui E não vai no médico Não é? Não vou nada Eu não gosto não De médico não Poxa Rai morreu aí No caminhão Rapaz Sei lá Eu estou com um Pressentimento ruim Do caralho também Então deixa um Lembreto Aí na porta A porta está aberta E o motorista Pode morrer Não me deixa Apodrecer aqui dentro Ah nada Eu estou com medo É na estrada Sei lá Um negócio ruim Está me dando Um mal estar Entendeu? E o que foi? Sei lá Eu com medo De viajar no carro Agora Fiquei Entrar no caminhão Poxa Alucinar-se de novo Foi Alucinei Não quero mais Entrar no carro Para viajar não Só Deus Agora Poxa Está aí brincando Jabilê Jabilê está mandando O irmão dele Vim buscar o carro Aqui Está aí com medo De entrar no caminhão Para viajar? Sim E tu não Tu não se dá conta Que isso é loucura não? Eu vivo não Eu não chego vivo Em casa não Senhador Chego não Sem entrar nesse caminhão Chego não Ô bicho Que danado Tu usa esse chocolate Está aí tomando Só arrebite mesmo Chego não Senhador Chego não Tem nada Você que eu não chego Mas tu está aí tomando Só arrebite mesmo Ou está aí tomando outra coisa? Ou só arrebite Tu tem algum problema mental? Tem não Meu irmão Tem não E que loucura é? Eu já liguei lá Para a família Lá já avisei Tu é doido Preocupando tua mãe Tu é doido Já avisei lá A família já Eu disse Pode preparar o caixão Eu não chego vivo aí não Tu é doido E vocês todos se despedindo E vocês todos se despedindo De mim aí no grupo Vai lá Chocolate Chocolate Eu até estou dizendo Como despedida Senhador Aquilo ali Tu é doido Aqui do meu Diz que eu já tenho Aniversário Por isso está todo mundo Te dando os parabéns Poxa Eu vou me matar Sim parabéns Muitos anos de vida E que se matar Tu é doido Eu preciso Só queria criar Minha filha Senhador Pai vai curar Esses arrebites Tanto que eu sei Que eu te dei Para tu não tomar Essas porra Que tu não se dá Com eles Tu é doido Mas rapaz Eu não chego vivo Em casa não Já passei Para a família E por que Tu não chega vivo Eu morri calado E tu já visse Alguém morrer Conversando Todo mundo morre calado É Morri calado Morri sem poder Sem biquinho fechado Sem comentar nada Eu não estou doido Apesar que eu não sei De nada Eu só vi Eu só vi os vultos Tu visse os vultos Foi Os vultos dos carros Aquele negócio Que eu vejo Não vejo gente Não vejo nada não É quando eu estou Ibitado É os carros Correndo atrás De tu virado na água É Só os carros Entendeu Se você perguntar Que carro é Eu nem sei Tu é doido Pior que quando Tu roda de boa Não toma ribito Nada disso acontece Não Não vejo nada Eu rodei esses dias Todinho sem tomar Eu não estava vendo nada Aí tomei essa misera 3V Que eu tomo Começo vendo Os carros tirando E para que toma Se tu perguntar Que carro é Eu não sei Que carro é Porque eu vejo vultos Até vultos Entendeu Eu vejo um vulto Tirando o fim de mim E para que tu toma Se tu sabe Que não pode Que besteira Da porra Eu não vivo em casa não Eu não vivo em casa não Meu Deus Homem Vai tomar um copo de leite E vai Relaxar E por que tu não chega Eu vivo em casa Chego nada Mas por que tu não chega Mas por que tu não chega Mas por que tu não chega Sei lá Estou com um negócio Um pressentimento ruim Da porra Mas está aí com Um pressentimento de que Sei lá Sei lá Coisa de morte De Que os vultos vão te pegar É que vai acontecer Alguma coisa comigo Entendeu Tu é doido É chagolado Estou com isso na cabeça Já liguei para minha cunhada Já liguei para a mulher Para a minha mãe Já disse a todo mundo lá Vê Tu é doido Vai deixar todo mundo preocupado Tu está Está tudo doido lá Minha cunhada queria Que eu ficasse aqui Ela disse Não Vou pegar um avião Para ele buscar E eu digo Não Precisa não Tu está doido De jogar pedra Eu não posso contar a história Porque se eu morrer Mas você vai estar vivo Vai ver as histórias Eu não estou com pressentimento Ruim do cara A Isabelê mandou O irmão dele vir aqui Buscar o caminhão Tu sabe o que significa isso Irmão dele de férias Ir buscar esse caminhão Tu já sabe Em que vai dar Não Senador Eu vou morrer Senador Eu vou me matar mesmo Eu não vou trabalhar mais não Quem vai te matar Eu não sei Senador Quem não É sentimento ruim Do caralho Eu não sei não Não sei quem é Pensando Pensativo com isso Na cabeça E tu não se dá conta Que isso tudo não existe Que isso é uma alucinação tua não Sei lá Senador Sei lá Bicho Eu só tenho a lhe agradecer Que você foi um cara bom E está sendo para mim Um cara do caralho Bicho Mas eu já entreguei o serviço A Isabelê Entreguei o serviço Entregaço aí Entreguei Eu vou morrer Eu vou me matar Eu vou morrer Dissesse o que Não Disse que não Não dava mais Eu quis tentar A minha vida Lá em Caruaru Se eu pudesse Se eu chegasse vivo Lá Eu não queria ir não Mas tu está Com as conversas De doido Homem do céu Dispensasse o serviço Pois sério Meu pai É sério Eu não Não dá não Senador Eu não dá não Eu tomo esse ribito Eu fico passando mal Não dá umas doas E para que tu toma Se tu sabe que tu não pode tomar O Zé Mané Só queria tentar Chegar em Caruaru Para tocar a minha vidinha Lá de boa Sei que eu tocava Tranquilinho Isso aqui já Entendeu Não mas Águas passadas Não sei lá Mas o irmão dele Não está indo buscar o caminhão Disse que está vindo aí Então Você vai mais o irmão dele Ele vai Ele vai lhe deixar em casa Com certeza Fica frio Não Não chega em casa não Chega Você vê a cabeça Chega não Chega 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 Você está nervoso Quando passar Quando passar essa sua noiada aí Você vai até achar engraçado Essa sua doidice aí Vai chegar Chega no caixão Hã? Vai chegar no caixão Aí chega Meu Deus do céu Tu está aí doido Perdido Poxa Tu é doido Essa é a dor Vai relaxar Vai relaxar Vai esfriar a cabeça Tu está aí No meio de uma noia Da porra Acho que tu é Acho que tu é Meia luada É do juízo mesmo E o Arribito está mexendo Com o teu juízo Tá bom Tá bom Eu estou aqui Só Jesus Na minha vida Mas Beleza Só que coisa Você me liga Esfria a cabeça Qual coisa Você me liga Beleza Tá bom Tá bom Esfria a cabeça Fique tranquilo Ninguém vai mexer Que tu não Vai mexer Vai mexer Vai mexer Não Vai mexer Vai não Faz isso não Tu não Tu não está Ina Pegar o caminhão Eu com minha filha Para criar Daquela idade Vai ficar sem pai Tu vai terminar De criar Tua filha Chocolate Tu está Ina Buscar Tu Rapaz Tu é um cara Primeira De luxo Igual os habiletos Vai ver Vai pegar Vai te levar Vai te deixar Em casa Vai dar tudo certo Esfria a cabeça Homem de Deus Esfria a cabeça Deita aí um pouquinho E me liga Qualquer coisa Pode me ligar Qualquer hora Esfria a cabeça Aí Beleza Tá joia Com Deus Aí Abraço